Olá colecionadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Sejam bem-vindos a mais um unboxing e review aqui no canal Como você sabe, todos os domingos ao meio-dia nós temos vídeos novos de unboxing e review E hoje não seria diferente, nós temos um vídeo muito pedido Inclusive eu dedico esse vídeo para o David Pereira Que me pediu assim faz muito tempo esse vídeo E eu vou realizar o desejo porque como vocês sabem, quem fazem o canal são vocês Então se não fossem vocês assistirem os vídeos, não teria porque eu estar aqui falando sozinho né minha gente E hoje não seria diferente, eu apresento para vocês o The Boxed e Review ao invés de uma de duas bonecas Isso mesmo, eu apresento para vocês o The Boxed e Review da boneca Megara do filme Hércules E da boneca Esmeralda do filme Corcunda de Notre Dame Esses filmes fizeram a minha infância né e eu não poderia não ter essas bonecas na minha coleção Como vocês sabem faz pouco tempo que eu coleciono bonecas Disney né E essas duas é um presente muito especial que eu ganhei no último Natal da minha irmã Então maninha, muito obrigado pelos presentes, eu amei E gente, eu vou mostrar para vocês então o momento exato que as bonecas estavam na caixa Porque eu já tenho elas fora da caixa aqui na minha estante né Então vocês vão ver aí o giro 360 das embalagens quando as bonecas estavam aí na sua posição dentro da caixa Então fiquem aí com o momento Que lindas né gente E antes de começar o nosso The Boxed e Review de hoje Chegou o momento biscoito aqui do canal Eu peço para você que não é inscrito se inscrever Deixar o seu likezinho e também seu comentário Lembrando que ao final do vídeo nós sempre pontuamos as bonecas de 0 a 10 E eu gosto muito de saber a sua opinião E no Kiss Moment eu sempre mando um beijinho para você Então fique sempre ligadinho, comente muito aqui embaixo Para receber o seu beijinho nos próximos vídeos E também lhe convido a me seguir nas redes sociais Está aparecendo aqui embaixo para você Lembrando que no TikTok eu sempre realizo o unboxing e o review Antes de vir aqui para o YouTube Na verdade meses, semanas antes Então se você gosta da plataforma Me siga lá, tem vídeos novos todos os dias E também eu faço lives hein Então se você gosta e quer ver as bonecas mais de pertinho Então me acompanhe lá no TikTok Então minha gente, eu já estou aqui com as embalagens em mãos Para realizar o review da embalagem Antes de a gente passar para o cantinho do review Bom, são duas embalagens Eu vou deixar uma aqui Vou começando a mostrar então São embalagens da Disney Store São embalagens simples, elas são bem parecidas Essa embalagem aqui é da Esmeralda Eu não vou me enrolar muito Porque é uma embalagem bem simples Estou bem acertado Temos o logo da Disney aqui no cantinho Temos aqui a imagem da igreja de Notre Dame Aqui o nome em inglês Cucuna de Notre Dame O nome da boneca Esmeralda Atenção que são para crianças maiores de 3 anos Aqui atrás nós temos a imagem da personagem Esmeralda, boneca clássica Informações de fabricação Infelizmente nas embalagens Disney Eles não colocam um ano de fabricação Porém eu acredito que essas bonecas Eu acho que eles lançam uma vez por ano Ou a cada dois anos Então vou pegar agora a outra embalagem aqui Da Megara Que eu até me confundo para falar o nome dela Também uma embalagem simples Fundo amarelo Disney Aqui Disney Só Disney Aqui temos o desenho do Hércules Nome da personagem Nome do filme Formação de crianças acima de 3 anos Aqui temos a imagem em sombra Dos personagens Aqui dela, ó Da Megara Com os seus bichinhos aqui Boneca clássica Informação de fabricação São bonecas bem simples Que bem São embalagens bem simples, perdão Que você apenas abre assim, ó E saca a boneca da embalagem Então, sem mais enrolação Vamos passar para o nosso cantinho do review Para começar mais um review Para vocês, então Tudo pronto então Para começar mais um review para vocês Gente, eu fiquei olhando essas bonecas E eu fiquei pensando Como é que eu não comecei a colecionar bonecas Disney Antes Tudo bem que eu tenho a Mulan E a Pocahontas Mas eu ainda não colecionava todas as princesas E, né Eu amo essas bonequinhas São muito bonitinhas Vamos começar então pela Megara Tá Ela tem esse rosto super bonitinho Gente, ela tem a maquiagem lilás Tá Assim como os olhos dela também são lilás Super bonitinhos Ela tem um batom bem vermelho E bastante blush na maçã do rosto Tá Tem essa sobrancelha nesse formato Que é o formato clássico dela Ela tem esse cabelo castanho Meio avermelhado Super bonito Com essa franjona Tá Ela tem essa fitinha do cabelo dourada Aqui que está aparecendo para vocês O cabelo dela vem com bastante cola Mas eu não lavo o cabelo As bonecas eu não sei lavar Olha, é bem compridão Tá Vem nesse rolo super bonito Vem bastante cabelo Tá bom, gente? A boneca Vem com esse vestidinho Com esses detalhes em prata Aqui Perdão que eu balancei a câmera Detalhes em prata Tá Tá Tando lilás e roxo O vestido dela com brilho Super bonitinho Né Maravilhoso Gente Até não tem Deixa eu mostrar aqui melhor Tem um detalhezinho aqui no vestido Super bonitinho Como se fosse um medalhãozinho Dourado Né Aqui na parte de trás tem velcro Tá Ela tem esse cinturãozinho aqui Super bonitinho Ó Com duas Dois caimentos aqui Também Aqui na parte de trás Ele tem velcro Tá O vestido é todo brilhoso Ele tá com papel aqui na parte de dentro ainda Tá bom? Porque eu gosto de deixar com volume no vestido E a doll vem com esses sapatinhos aqui O pezinho dela é plano Tá Vem com esses chinelinhos na verdade Né Marronzinho Meio feinho né gente Mas é o característico da boneca Tá E falando de articulação Ela tem articulação na cabeça Opa Perdão Cabeça No cotovelo E no punho E a perninha dela É de borracha Que nem das Barbies antigas Tá Então ela tem três níveis de articulação Aquela perninha de clique Tá bom gente? Então esse foi o review da boneca Não tem muito que mostrar Sem grandes detalhes Tá E vamos passar pra esmeralda A esmeralda tem esses olhos lindíssimos Verde Essa sobrancelha é bem escura Chega a ser preta Super bonita O batom também vermelhinho No mesmo tom da Megara Ela tem essa fitinha no cabelo rosa E esse cabelo preto Também super bonito Ó Com bastante cola também E tem bastante voltas ali no cabelo Essa boneca Ela já vem com um Um aqui ó Um brinco Não sei se fugiu o nome Tá Ele é uma cor de cobre Mais ou menos E vem com essa pulseirinha Várias pulseirinhas na verdade Ó Uma Duas Três Tá A doll na outra mão Vem com uma pulseirinha também Porque ela é cigana né gente Ela tem essa blusinha branca Com esses detalhes Aqui que vocês nos partirem Ó Bem bonitinho Mas ele é gente Ó Me dá a impressão Deixa eu tirar aqui Ele parece ser Ele é costurado separadamente Mas ele não é pintado Pra você ver a qualidade Dessas bonecas Tá Que é verde com dourado Ela vem com esta saia Roxa e lilás Super bonita Com esses detalhes em dourado Aqui assim ó Bem bonitinho Com esses medalhões Ó Porque no filme ela tem medalhões Só que eles não quiseram Botar aqui pra economizar E daí fizeram como se fosse medalhões Ó Ela ficou bem bonitinho Tá E a doll vem com os pés descalços Ela não vem com o sapatinho E vem com uma pulseirinha também Ali no calcanhar dela Bem bonitinho E também as perninhas São de borracha Ela tem articulação Aqui nos cotovelos No punho Né E na cabeça Essa Tem uma versão Dessa boneca Que vem com um pandeirinho Essa aqui não vem Infelizmente Não vem com um pandeirinho Eu não sei qual é O ano da boneca Cada ano eles botam Algum acessório E mudam alguma coisa Né gente Bem Então O review delas foi esse Agora nós vamos passar Pra pontuar a boneca E finalizar Mais um vídeo Com vocês Então Me acompanhem Estamos de volta Então pra finalizar Mais um vídeo Com vocês Hoje temos duas bonecas Pra pontuar Né Então vamos começar Pela Esmeralda Gente Pra Esmeralda Eu vou dar nota 10 Eu acho que eles conseguem Resgatar a personagem Ela tá muito parecida Sim com a personagem A boneca tem qualidade Exceto o cabelo Exceto o cabelo Que tá com cola Mas é pra manter Um penteado Então é compreensível Se você quiser lavar Né Se você sabe lavar Vai ficar maravilhoso Esse cabelo Porque tem muita qualidade Eu sei por causa Da Pocahontas Que eu tenho no Brasil Ela tem cabelo Bem soltinho E é muito bom O cabelo dela Então vamos dar Nota 10 Para Esmeralda E para Megara Megara Não sei se eu falei certo Mas eu acho que é Megara também Vamos dar nota 10 Que esse bicho Tá maravilhoso Eles também Resgataram a personagem Um detalhe Que eu não falei delas Que elas tem Ali a Essa pálpebra Né Ela é meia Como é Se você consegue ver Ela tem uma elevaçãozinha Aqui ó Meia em alto relevo Tá A pálpebra delas Então isso dá mais Um realismo Para a boneca Então as duas É nota 10 A gente não tem como Dar nota mais baixa E deixa aqui No comentário A sua opinião Sobre essas bonecas E David Eu espero que você Tenha curtido esse vídeo Que é dedicado A você Então gente Muito obrigado Por assistir mais um vídeo Comigo Não esqueça de se inscrever Do canal E deixar seu likezinho Até o próximo domingo E não esqueça Da comunidade Aqui do Youtube Que sempre tem Algumas enquetes E também Às vezes tem vídeo extra Então fiquem sempre ligadinhos lá Um grande beijo Para você gente Tchau